Música Bom, agora a gente começa a viagem, a percorra. Saímos da nossa base de Campinas, a gente pegou a SP330, mais conhecida como Via Anhanguera. Essa aqui é uma estrada muito boa, ela tem um fluxo bastante grande, então a gente tem trechos de pista dupla, trechos de pista tripla. Velocidade padrão entre 100 e 110 km por hora e o fluxo, ele é nesse horário, ele é bastante bom, mas intenso. Eu conheço bastante essa cidade, eu posso falar, ela é boa com pista seca, ela é boa na chuva, ela é uma manutenção realmente boa. E é bem esse perfil que vocês estão vendo nas imagens aí. Por ser uma rodovia bastante antiga e sempre foi uma conexão importante para o interior, a Anhanguera passa por várias grandes cidades e vocês veem nas imagens, tem muitos acessos, muitas conexões, vários postos de combustível, então a parte de suporte, ela é bem, o suporte é bem acessível por toda a rodovia, não só o percurso que nós estamos fazendo. Obrigado. Agora nós pegamos a SP348, mais conhecida como Rodovinha dos Bandeirantes. E essa é uma estrada que não é nova, mas comparada com a Anhanguera, ela é bem mais nova, então ela tem velocidade, limite de velocidade maior, porque o limite é 120. A parte de serviços, você tem muito menos opções de serviço, mas sai que tem poucos acessos, não tem indústria, não tem acesso para bairro, para essa estrada, então até em função disso que ela tem um limite de velocidade maior. E essa parte de suporte, então, ela é bem mais limitada. Essa estrada, ela tem de três a cinco faixas, dependendo do trecho que você está percorrendo. Aqui, por exemplo, nós temos cinco faixas de cada lado. E o fluxo intenso, dependendo do horário, chega a parar, apesar de todas essas faixas. E aqui já está bem mais próximo de São Paulo, e agora nós vamos até o Rodoanel, por exemplo. Primeiro pedágio da viagem, aqui na Rodovia dos Bandeirantes, 8,80. Encerrou esse trechinho de Bandeirantes, e agora a gente pega o Rodoanel, que é um anel mesmo que passa fora de São Paulo e criado para que, circulando, São Paulo já pegasse cada uma dessas estradas em um ponto mais avançado. No Rodoanel, o limite de velocidade varia um pouco, tem trechos de 80 km por hora, tem trechos de 100, acho que até 110. E são várias faixas aqui, o fluxo de carro, de trânsito, ele é bem intenso. E aqui, da mesma forma que na Iguera, na Bandeirantes, andar com pista seca, com pista molhada, é bastante tranquilo, a drenagem é boa, e tem um trecho grande aqui, de concreto. Aqui, por exemplo, é um dos trechos que a gente está andando, é de concreto. Por isso que é pintado tanto de branco quanto de preto, essas faixas. A gente está no Rodoanel, andamos aí 130 km, e já o segundo pedágio. A gente está saindo do Rodoanel, a gente sai do Rodoanel e pega a Regis Bittencourt, que é uma estrada super conhecida, a famosa BR-116, muito conhecida pela quantidade de acidentes, pela importância da conexão, ela faz a principal canal de conexão, a cidade de São Paulo e a cidade de Curitiba. Vários trechos diferentes de velocidade, que vai aí de 80 até 100, 110 km por hora. E nesse trecho perto de São Paulo, ele é bastante, é um trecho bastante urbano. O pessoal da cidade usa a estrada como conexão, como avenida. Então tem bastante trânsito, tem semáforo no meio da estrada, tem vários acessos aos bairros. Por outro lado, tem muita opção de serviço, desde postos até borracheiro, de hospedagem, de restaurantes. E lógico, nós vamos ter bastante pedágio. Agora a gente tem 30 km, mais um pedágio. Primeiro da Regis, aqui devem ser vários. E vazio, na verdade vazio. Isso é o Corro de Campinas. Mudamos 200 km, aqui de Campinas. E agora aqui na Regis, que tem cura, a gente chega na Serra do Café Sal. Que, ao meu ver, é o pior trecho da viagem, do que eu conheço. Essa serra, é uma serra bastante perigosa. Ela, o maior trecho é pista simples. Aqui estamos fazendo um trabalho de duplicação. Está bem no início, essa duplicação. Está prometida faz 40 anos. Está tudo parado. Vamos ver quanto tempo vai levar. E é um trecho curto. É um trecho de 18 km. Aqui a Regis do Temporo é uma estrada antiga. A drenagem da pista é ruim. Então, quando chove, como é o caso de hoje, tem bastante água na pista. Passa, poça, água que invade a pista. Então, é um trecho mais lento. E fora a quantidade de caminhões, que é uma conexão de transporte, de carga vital. Serra do Café Sal. Como eu falei para vocês, aqui é complicado. Faz uma hora que nós estamos nesse trânsito, na mesma serra. Nós andamos uns 10 km. Disseram que tem um acidente para frente. Parece que a coisa é meio séria. Mas, para ter uma ideia, aqui nós já estamos na pista simples, sem previsão, em outro sentido, não vem ninguém totalmente parado. Então, sinaliza que a coisa deve ser grave. Aqui é um pedágio aqui da Regis, lá na Serra do Café Sal. A gente não descobriu o que aconteceu. Uma hora e meia para percorrer 18 km. E não apareceu o motivo do trânsito, mas agora chegamos no plano. Mas a viagem agora é noturna. O projeto de Miracatu, um pouco menos de 300 km de despina. Mais um pedágio. Quem tem interesse em conhecer, esse caminho também fica o acesso para a Caverna do Diabo. Aqui em Jacupiranga. Mais um pedágio. 350 km, mais um pedágio. 400 km, mais um pedágio. Acho que vale a pena falar sobre o trecho. Depois que a gente passou a Serra do Café Sal, toda a parte até a Serra do Parque Estadual do Vio do Turvo é plano. É uma região bem plana. A estrada está muito boa. A gente pegou o trecho com chuva noturno. A sinalização está super boa. O asfalto está muito bom. Não tem buraco. Aí na própria Serra do Rio do Turvo, do Parque Estadual, a serra também está muito boa. O asfalto, a sinalização está muito boa. Então dá para fazer o percurso de dia, de noite. Sem problema. Eu acho que a gente está fazendo o percurso mais difícil. Com chuva e a noite está muito bom. Agora a gente está quase para passar a divisa do Estado, São Paulo com Paraná. fechar mais R$2,50. Já demos um passo, hein? Quase 500 quilômetros, pertinho de Curitiba, mais um pedágio. O estado das estradas é muito bom. Com exceção da Serra do Cafézal, em São Paulo, que ainda é pista simples. E na pista simples tem bastante buraco, mas nada que não dê para superar. O restante do percurso, o asfalto é muito bom, a estrada é muito bem sinalizada. Você pode vir com qualquer carro. Então, se você quer vir com... de Ferrari ou de Lamborghini, não vai ter problema com buraco, não vai ter problema com bump de ponte, de viaduto, nada disso. O acesso está muito bom. Esse trajeto tem bastante pedágio. Os like de copinas testando a filmagem. dia 6, os dois estão marcando com o pai.